Lembro-me de muitas caras que passaram na Vitória, desde pequena que vou ao jogo, que vibro com aquilo. Eu comecei a ver o futebol a Jouto. O primeiro jogo que eu vi na Ambros foi o Kaiçara. Eu vi o Kaiçara arrebentar as malhas. Nunca entro num jogo a pensar na derrota. O 3-3. Na segunda parte entraram, marcaram outro, ficaram 3-0. E depois, nos últimos 15 minutos, nós até conseguimos empatar. O 3-0 em casa. O Rui Patrício deve-se lembrar bastante do Hernani, por exemplo. No ano passado, o gol do Tosé. E não me lembro de nenhuma derrota ou de vitória contra o Sporting. O jogo que ganhamos por 4-1 aqui. O jogo que ganhamos por 3-2. O tal jogo em Alvalade. O pontapé é quase bicicleta. Todo no ar. Foi muito bonito, principalmente no estádio dele. Normalmente é bom que nos animamos e com o meu pai. Nós somos todos sócios. Toda a gente ruma ao estádio. Só quem vai ao estádio de vitória e vê um jogo de vitória é que sabe os arrepios que há. Tenho muita saudade de ir ao estádio. É um bocado triste ter que estar remetido àquele televisor, porque a nossa vontade é estar lá dentro, a vibrar ao máximo, a apoiar a nossa vitória. Quando estamos no campo parece que estamos muito mais à vontade, barrando ou gritando e assim. Em casa, às vezes, ouço a sinódicos. Quebramos tudo. Já sabes falar sozinho. Faz parte dos jogadores trazerem-nos a chama, porque a precisamos. E nós, atrás do ecrã, torcemos por eles. Que sintam como se nós lá estivéssemos. Há ainda muita conquista para fazer.